Música O dano animbot nebe acontece e a Lorong Hirakne e a Território Nacional a moço inunda saun no Raihalai e o Município Balung o de estraga a comunidade de Nihela Fatin, Ponte no Estrada o de dificulta o movimento cidadã unian. Rafain participa a reunião do Conselho Ministro e do Palácio e do Governo Terça Ministro de Obras Públicas Samuel Marçal Hateten e orienta o Instituto de Gestão e Equipamento atuando a identificação, estrada no Ponte e o Município de Sira e projetam estragos e desastres naturais no Nihela e o Belejalo Normalização. Por enquanto agora a paridade atua a situação a gente vai a Izee, se torna a instrução do município de Sirene para atua a situação, Sirene e Fatpatas Sirene. A equipe atuando no Batreino, a gente vai a Izee, a obras públicas e o município de Sirene identifica e a Ponte Sirene O Ponte Cernabé Couto é um aparato para dar alternativo temporariamente. Hoje, nós vamos envolver o orçamento para construir a ponta de Cernabé Couto. Enquanto a estrada no Ponte Cernabé Couto, os desastres naturais mecanizam no município de Lauten, Viqueque, Manufaje, Ainaru, Nocovalima. Celina López, Agustino da Costa, Díemen.